Agora, se você, se você não falar vir de trem, eu prefiro o trem, é muito mais barato, o trem de São Paulo, de Catanduva para São Paulo, se tivesse uma linha, sei lá, você ia vir pela cara, e eu não penso nisso. O de carga já está indo embora, olha, o de carga já está indo embora. Estão esperando isso aqui, vai embora, está esperando isso aqui chegar para ele ir embora. Eu achava que tinha que viajar na primeira classe no Rio de Janeiro, a gente trabalha na empresa. É bem que você falou, mas você me clareou a memória, mas, gente, se tivesse alguém, que tivesse uma iniciativa, que seria privada mesmo, de colocar, não é, cara? Você já pensou, pensa bem. Não, mas ontem foi falado que ia voltar a ter o trem que chegou lá no Brasil. Até começaram uma linha lá no Norte, no Nordeste, em São Paulo. Ah, mas isso é para roubar dinheiro. Mas aí roubaram tudo, concluíram e tirou tudo. Isso é para roubar dinheiro. Não vou falar disso, né, cara, isso é uma outra questão, mas a maioria não está certo, né? Igual aquele que teve Campinas e São Paulo lá. Queria estar fazendo trem bala aqui. Pô, antes não tem nada, mas não fala. O que acontece primeiro, né? A qualidade de que não, já virou se fez um stumble. de quem foi um trado. Se a gente saia com uma quantidade de leite, ele tem uma quantidade de leite, ele é caro de canista. Se a gente morrer, sai para lá. Parece a primeira parte de dois grupos a mais e o que a gente não tem. Por esse momento que chegaria, o cara que não tem fazer a nenhuma questão, ele não tem uma pretalhada de mim, a eleitor, Depois que as pessoas gostam e querem, esses caras eles botam o freio, certo? Ah, vamos fazer um negócio! Não, não tem nada, não. Eles também são esses que bloqueiam o leite. Leite aqui atrás, por exemplo. Eu não posso colocar o nome da mãe. A gente tem que ir na polícia, abrir um processo. Porque, por lei, quando vai registrar o Luca, ele pega o documento do pai e coloca. Boa noite. Série Busc infants Olha só! Pereta! Vamos lá. Vamos lá.